Você tem flores na cabeça e pétalas no coração Tem raízes nos olhos, excitação, acalanta o meu coração Me sinto um peixe fora do aquário, dá pra ver Tô indo pro imaginário do teu peito No compasso do que faço, aperto ou passo, encontro teu jardim No paraíso das manhãs, pétalas brancas caem em mim Eu vejo você vindo Me pega pela mão, te dou meu coração Deixo você entrar Me pega pela mão, te dou meu coração Deixo você entrar Você tem flores na cabeça e pétalas no coração Tem raízes nos olhos, excitação, acalanta o meu coração Me sinto um peixe fora do aquário, dá pra ver Sim Oh, 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 oh